Quem frequenta o terminal Padre Pelágio já se acostumou com essa cena. Filas, ônibus lotados, muito sufoco. Nós passamos dificuldade aqui, os pessoal não tratam a gente como um ser humano, tratam a gente como um sistema de educação, entendeu? A gente passa isso aqui, os povo empurrando, a gente tem que ter a obrigação de entrar no ônibus, porque se não entrar eles empurram. Quando vocês aparecem, tudo bem, mas quando vocês vão embora, é a mesma coisa, não adianta. Na última quarta-feira, um vídeo chamou a atenção. Quem esperava pelo eixo Ayanguera teve que ficar nessa fila gigante. O terminal ficou mais lotado que o normal, e o tempo de espera que, segundo os usuários, não é pequeno, ficou ainda maior. Segundo a Metrobus, a empresa tem hoje uma frota com 128 veículos do eixo Ayanguera, mas que na quarta-feira, quando foram feitas as imagens do terminal lotado, apenas 106 estavam circulando. Ainda assim, a empresa alega que cumpre a planilha exigida pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que obriga que pelo menos 99 ônibus estejam realizando viagens. A empresa também explicou que todo aquele tumulto foi causado por um ônibus que quebrou na porta do terminal Padre Pelágio. Mas quem depende todos os dias do eixo Ayanguera garante que as filas são comuns por aqui. Eu já cheguei a ficar 20 minutos aqui esperando, porque a fila tem vez mais lá atrás. E quando entra, como que é lá dentro? Apertado, rochado. Keila, que precisa pegar o eixo para o terminal Vera Cruz todo dia, diz que o tempo de espera passa de horas. Falta de ônibus e de organização das mulheres que dizem que trabalham aqui, né? Elas deveriam organizar melhor a fila, principalmente a fila das pessoas que têm prioridade. Tem que ser uma coisa mais organizada. Gente, é uma vergonha. E com tanta gente, para pouco ônibus, os idosos são os que mais sofrem. Se a gente brincar, eles empurram a gente, derrubam a gente. Com criança de colo, a situação não é diferente. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E com ela no colo se equilibrando? É. Não cai. Para todo mundo, a solução é uma só. Um ônibus atrás do outro, pelo menos uns dois, no mínimo. Só ônibus lotados. Mais ônibus e mais consciência do povo. Mais educação também. É.